Uma motherboard, um CPU e outro CPU. No vídeo de hoje vou-te contar uma pequena grande história daquele PC que está ali atrás, que tu estás a ver ali atrás, está neste momento a correr testes, de como eu descobri um dos piores erros de sempre de BIOS que me fez puxar muitos cabelos e... já, obrigado AMD. Tudo começou num belo dia em que eu ia simplesmente fazer um upgrade de um Ryzen 5 7600X para um 7900X 3D. Não com esta motherboard, com uma A620 Maso Stuff também e trocar adecipador, caixa, dar uma cara nova ao PC, que é o que vocês estão a ver ali atrás. By the way, aquela caixa da MSI, gostei para caraças, mas não a 180€. 170, 180. E ele conseguiu comprar, porque estava atento que nem um rato, por 58 ou 59, o que é dado. Está fantástica a caixa, mas 30, 40 paus a menos e ficaria no ponto. Bom, mas não é esse o motivo do vídeo. Bom, o que acontece é que eu faço o upgrade, troco de CPU, portanto funciona maravilhosamente bem com isto, com uma RTX 4070 Ti. E, entretanto, vi que a BIOS, que estava instalada com isto, era a primeira BIOS da BORD, portanto, das mais problemáticas, ainda que é uma A620, portanto, não seria assim tão antiga, mas era a primeira. Portanto, fiz o aproveito de BIOS. Óbvio que confirmei se tinha algum problema aparente, algum erro de instalação. Não tinha a motherboard, faltava-lhe parafusos, ou à caixa, não é? Faltava parafusos, faltava stand-off, mas nada que fizesse ter contacto, portanto, problema não deveria ter tido por aí. E o dissipador do NVMe estava mal colocado, porque ficava a dançar, não tinha contacto, e ainda por cima, o pad ainda tinha o plástico, portanto, tinha um problema de dissipador do NVMe e faltava parafusos, ok? Esses eram os problemas do PC. De resto, mais nada, estava a funcionar. Eu testei tudo antes de fazer o upgrade e estava a funcionar. Bom, aproveito de BIOS, troca de caixa, troca de tudo, montadinho, até que vou ligar o PC e ele simplesmente não dá imagem, não reconhece a gráfica. Simplesmente é como se a gráfica estivesse morta. E é aqui que começa. Tenho que me controlar. Porque eu cometi um erro. Que eu vou dizer ao fim, eu cometi um erro. Não dá imagem. Mas dá imagem, se eu ligar o monitor à motherboard, ou seja, utilizando a gráfica integrada. Não sei se filmei essa parte, mas uma das vezes que entrei no Windows com a gráfica integrada, nos todos os dispositivos, nem aparecia a da Nvidia. É como se ela não existisse fisicamente. O computador não sabia que ela lá estava. Ok, a motherboard tinha acabado de ser testada. Não é esta, não é esta, já vão perceber. Tinha acabado de ser testada, estava a funcionar bem. Ainda assim, aquela gráfica foi testada neste meu PC. Portanto, a gráfica estava boa. Experimentei com outra gráfica e funcionava. É aqui que começa o gato. Porque a bordo só não funciona com RTX. Ok, será que fui eu que estraguei alguma coisa? Vamos trocar de processadores. Voltei a colocar este CPU. E este CPU funciona com a gráfica. O Ryza 9 veio com defeito. É extremamente difícil, mas não é impossível. E não seria a primeira vez. Volte a testar tudo. Volte uma BIOS atrás. Volte a outra à frente. Quanto mais não seja para forçar a reinstalação da BIOS. Não dá boot com o Ryza 9 IRTX. Só dá com este. IRTX funciona com este e funciona neste PC. Portanto, acho que temos um problema de CPU. até que instala o CPU noutra motherboard. E funciona tudo normalmente. Portanto, temos uma motherboard com defeito. Que não reconhece a PCI Express. Mas o defeito só se manifesta com outro CPU. Muito estranho, mas admito. Já vi coisas bem mais estranhas. Entretanto, foi colocado tudo aqui. Funcionou na perfeição. Ok. Acho que temos uma bordo para ativar a RMA. Ah, nada de muito estranho até aqui. Só que adivinha? A BIOS era a primeira. Faça-se apodeita de BIOS. A gráfica não arranca com este CPU. A diferença é que com esta motherboard, se eu arrancar, esperar uns segundos até ficar a luz de VGA acesa, a dizer que ele não encontra VGA, e se eu carregar no reset, consigo arrancar e consegue detectar a gráfica. Caso contrário, só arranca com a gráfica integrada. E carregar no reset, não. Não é uma solução. Até porque não podes carregar no início. Tens de esperar uns segundos, que é o tempo suficiente para iniciar o Windows, começar a arrancar o Windows. Portanto, é meio caminho andado para corromper o Windows. E seja como for, um botão que precisa do reset para ligar não é um PCB montado. Não, não. Ok? Portanto, temos um problema que até estava mais ou menos à minha frente, mas eu não vi. Volto a instalar a BIOS, altero, experimento tudo que tu possas imaginar na BIOS, mais memória, tiro um pinto de memória, troco uma memória diferente, secure boot on-off, fast boot on-off, memory restore context, overclock de memória, downclock de memória, só um pinto de memória, outra memória, TPM, tudo, qualquer setting que tu te vais lembrar, sim, eu experimentei. Não, arranca com um Ryzen 9 e uma RTX. Arranca com uma GTX 3060 e eu estava tão disposto a acabar a fundo do buraco que até com uma 710 eu experimentei. Portanto, funciona com qualquer gráfica menos o 7900X 3D e uma RTX. se for com este funciona, se for com outra gráfica até uma 710 funciona. Está a ficar fundo o buraco, não está? Até que reparei que o problema estava à frente dos meus olhos e foi aí que eu falhei. porque eu subestimei a capacidade dos fabricantes fazerem merda hoje em dia. Neste caso, a culpa é da AMD e muito obrigado à ASUS por confirmar que o que a AMD faz está bem, não é? Estou a ser irónico, mas é óbvio. Eu realmente testei duas BIOS. O problema não está especificamente na BIOS. Isto testado em duas bordes diferentes. Estou para descobrir quantas bordes são afetadas por isto. a Giza 08 BIOS que vinha instalada era a primeira não era desta borda era da outra borda da 620 mas esta borda também as trazia à primeira porque, aliás, a primeira nem se pode colocar porque é beta e segundo a ASUS que agora tirou do site se usares beta perdes a garantia. Esta BIOS não posso usar esta BIOS não posso usar e nesta borda em específico posso usar esta porque tenho a Giza 07 o que é que tem a Giza 08 diferente? Suporte para as novas APUs da AMD que ainda vão sair para dar compatibilidade. APU Eu não posso usar um chip 3D e uma RTX posso usar um chip não 3D posso usar uma GTX posso usar uma GT710 não posso usar uma RTX e um chip 3D não funciona. Troquei de fonte porque tenho que se trocar de fonte tirei tudo da caixa tudo indicava para um defeito de hardware porque eu subestimei a capacidade destes gajos de fazerem merda. Eu não quis acreditar que tem que ser umas BIOS específicas porque as primeiras são beta e ainda funcionam. Demora uma hora a arrancar incompatibilidade de memória as primeiras não funcionam. A seguir às primeiras queima CPUs para o caso de alguém se esquecer as outras o segundo grupo de BIOS queima CPUs. As recentes não dão boot se tu tivés uma RTX e um 3D. Portanto tu tens que acertar em cheio é que eu não sei se estou a instalar uma BIOS ou estou a fazer tiro ao alvo. Quer dizer não pode ser recente demais senão não dá boot. Antigo quase não funciona. Meio antigo queima. É uma dança. Não é que segundo a ASUS que agora tirou porque deu polémica as BIOS beta as BIOS beta fazem perder a garantia oficialmente. Não é? E porquê que tinha a mensagem que fazer perder a garantia? Porque não são testadas. Olha, pois muito obrigado. Ainda bem que as outras são testadas. O que é que um hater seria capaz de dizer? O que é que um hater eles não podem testar com todas as gráficas? Claro que não. Claro que não. Há algum sentido testar com uma RTX? Ainda se fosse uma gráfica recente e que as pessoas usassem nem podem testar com um chip 3D. Calma. O chip 3D dizem os especialistas não sou eu é o melhor do mundo é o regresso de Cristo é a salvação para todos os problemas da humanidade é bom em tudo perfeito, magnífico não há melhor que o chip 3D. As gráficas é RTX porque tem o DLSS 3, 4, 5 inventa FPS cai FPS do céu tem Ray 3 54090 é melhor que tudo peraí se eu pegar no melhor processador se eu pegar nas melhores gráficas segundo especialistas e se atualizar a BIOS para a última que não seja beta não funciona portanto não podem testar contudo então bom dar prioridade testaram com o que? Caralho! Com o que que testaram? Com uma GT650? Ninguém testa a AMD não testa merda nenhuma a ASUS não testa merda nenhuma a MSI não testa merda nenhuma agora há pouco tempo tenho um vídeo também de um problema bizarríssimo com uma MSI são todos iguais ninguém testa merda nenhuma quem testa sou eu e as pessoas que fazem o que eu faço nem tu que estás em casa o consumidor comum também não testa faz de cobaia mas não testa porque tu tens um PC e não tens que ter mais que um tu tens um nós que hoje é um Resident 5 amanhã é um 9 daqui para um bocado está-me a chegar um i9 que adivinha não está a funcionar bem portanto é só comprar Intel estou à espera de um cliente que me vai trazer um i9 que não funciona não interessa nós que mexemos com muitas coisas nós é que testamos mas calma que ainda não acabou não sei se me falta dizer mais alguma coisa em relação é essencialmente isso ok não funciona porque não dá boot com RTX e 3G mas com um chip não 3D porque eu estou a utilizar um no meu PC este PC onde eu faço tudo tenho um Ryzen porque eu sou hater de AMD eu uso Ryzen eu realmente eu comecei a juntar assim começou-me a vir aqui umas ideias comecei assim 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 a juntar umas peças do puzzle realmente eu notei algo de diferente nas duas últimas bios eu tenho um PC de um cliente que me disse assim que é uma solução que ele teve um problema que eu não tive solução ele usa 3 monitores em modo surround quando abres o jogo e tens o jogo aberto nos 3 minutos modo surround fui eu que montei o PC e ele disse-me assim na driver da Nvidia eu costumo antes eu marcava a opção configurava o surround e o surround ficava configurado atualmente de cada vez que eu entro no Windows eu tenho que reconfigurar o surround eu não tive solução se eu peço desculpa não conheço esse bug da driver da Nvidia e surround com 3 monitores é algo que eu não testo regularmente apesar de ter montado alguns PCs para utilizar com surround não foi só um mas eu não conheço esse bug da Nvidia quer dizer conheço a opção da Nvidia onde tu marcas configuras o surround e ele fica configurado a não ser que desmarques bateu-se-me assim a luz provavelmente a bios que ele está a utilizar porque é mais recente não beta naquele caso está com o Aguiza 08 e eu também estou com o Aguiza 08 e eu notei uma coisa quando ligo o meu computador o meu computador pessoal que me pareceu diferente mas não faz diferença nenhuma mas é esse o motivo pelo qual não podes ter o surround para quem usa 3 monitores e um 3D não dá buto com um RTX quando eu ligo o PC eu uso dois monitores um em cima um em baixo sempre que eu ligo o PC eu ouço o som de conexão nos speakers como se ligasse uma USB ou um monitor é como se ele arrancasse com um monitor mas não sabe que o segundo monitor existe depois de arrancar o Windows eu ouço o som e os monitores piscam tal como quando ligas o monitor que não acontecia de antes mas é nova driver eles também falham de vez em quando ou qualquer coisa agora eu junto as peças o Agiza 08 tem qualquer conflito de monitores de saída de vídeo de reconhecimento de PC com o RTX tem um PC que o surround da Nvidia é desconfigurado cada vez que dá boot agora eu percebo porquê porque quando eu ligo o PC ele demora uns segundos a reconhecer o segundo monitor portanto é óbvio que o surround não funciona porque ele pensa que tem só um e com o 3D bom meus amigos é por isso que eu acho só acho é um balpite que eu estou na lista negra de criadores de conteúdo para a AMD como diz o Vítor Pereira I speak with the truth portanto a AMD é o compreendedor o que eu não compreendo é como é que há tantos mas muitos e bastantes tanta gente especializada em AMD tudo o que quer só trabalho trabalham com AMD é 15 benchmarks de AMD por dia é processador AMD é nova driver de AMD é overclock de AMD tudo AMD é AMD e não houve um filha de uma grandessíssima que tivesse encontrado um erro com o 3D todos os dias alguém lança um teste de canais especializados em AMD todos os dias alguém testa as novas maravilhas do chip 3D e ninguém encontra porque ninguém usa RTX é tudo mentira não há marca de Sheridan ninguém usa RTX nem 3D como é que eu não percebo nada disto descobri eu não sei o que vos diga mais bandidos vamos manter a serenidade está tudo tudo passou continuo sem perceber porque é que ninguém encontrou porque é que ninguém porque é que ninguém falou deste problema se estão constantemente a testar coisas da AMD eu prefiro realmente não falar se eu falar estou em problemas em problemas e não quero estar em problemas eu não sei o que